Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também tô bem e tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artube Clash! E galera, nesse vídeo saiu a tão esperada atualização, hein? Saiu a atualização, a gente vai tá conferindo tudo junto. Eu vou tá dando minha opinião pra vocês aí, mano. E eu vou fazer tudo que tiver de novo nessa atualização. Acompanha comigo no vídeo! Olha só, galera, pra mostrar pra vocês aí que eu nem entrei ainda, vocês vão ver toda a minha reação desde o início aí. Eu não vi nada sobre a atualização, já tá na tela pra vocês pra atualizar. Então, vamos atualizar e assim que atualizar, já volto aí com vocês, fechou? Então, olha só, galera, estamos entrando aí, ó, neste momento pra tá conferindo junto essa grande atualização. Chegou a atualização de setembro, carta nova, ficha de trocas. Eu ainda não sei nada do que tá acontecendo aqui, então vamos acompanhar junto aqui. Já vamos aqui logo no desafio. Ó, tá rolando o desafio da estratégia do Goblin Gigante. E vamos ver o que que tem de novo. Vamos abrir aqui junto já esse nosso baúzinho da guerra ali, pra gente ver o que que vem, mano. E, mano, cara, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz, cara. Tô muito feliz. E já começa vindo lendária nesse vídeo, mano. O vídeo já começa com lendária. Então é lendária na tela, sem enrolação, porque tem muita coisa. Vai acompanhando comigo aí. Eu vou fazer tudo que tiver, ó, veio bandidinha aí. Tudo que tiver na atualização, a gente vai tá acompanhando junto aí. Então, olha só, aqui nas Guerras de Clãs, eu vi que ia ter algumas mudanças, alguns detalhes, né? E olha só, já tô aqui no chat, mano. E aqui no chat a gente tem um botãozinho. Olha só, a gente consegue mandar o emoji. Eu gostei muito disso. Muito bacana você mandar o emojizinho ali. Já mandei alguns. E agora é o seguinte, eu quero saber da tão esperada troca de cartas. Onde que fica isso, galera? Onde fica isso, eu não sei. Temos aí, ó, ofertas especiais, novos emotes. Temos ali, ó, as ofertas do baú do lendário. Temos ali, ó, oferta também do baú do relâmpago. E, mano, mano, muita coisa boa aqui até agora. Meu Deus do céu, vamos acompanhar junto. Onde que fica aqui esse botãozinho, galera? Eu tô doido pra saber esse botão da troca, mano. Eu não tô identificando onde que ele fica ainda. Seguinte, galera, eu ainda não identifiquei ali mais ou menos onde que fica esses botões de troca. Mas a gente vai ver junto aí os novos níveis de carta que eu achei sensacional essa ideia, essa mudança. Eu achei top demais. E é o seguinte, eu vou começar aqui esse nosso desafio da nova carta. Vou tentar ganhar esses tokens, né? E eu volto aí quando a gente estiver perto de fechar. A gente volta junto, fechou? Pronto, galera. Voltamos aqui rapidinho aí. Dez minutinhos que levou. Aí já foi suficiente. Dez não, né, galera? Uns 20 minutinhos mais ou menos aí que deu pra gente chegar aqui a 11 vitórias. E é o seguinte, eu deixei a última vitória do nosso desafio aí pra gente estar jogando junto porque eu quero dar um pouco aí da minha opinião. Dizer pra vocês o que eu acho dessa atualização, beleza? A galera me perguntou bastante, Arthur, o que você acha da atualização, não sei o quê? Então a gente vai estar dando essa opinião nesse vídeo e eu vou fazer uma pergunta que vocês vão ter uma decisão sobre minha conta aí depois que a gente acabar aqui esse desafio. Então bora puxar a partilha, só falta uma aí. E cara, eu já estreiei bastante o nível de carta que a gente está encontrando. Então, partidinha puxada. Deixa eu ver se está gravando, está gravando. Nossa, mano, olha que decisão, galera. Agora, cura ou clone? É o seguinte, eu vou pegar o clone porque, mano, a cura eu não vou conseguir usar de jeito nenhum. Canhão ou bruxa? Eu vou estar pegando canhão. Eu não estou pegando bruxa hora nenhuma porque, pra mim, a bruxa está muito fraca. Fechou? A bruxa está bem fraca nesse desafio aí e eu não curti muito não porque está vindo muito minha cavaleira e tudo mais. Então eu estou evitando pegar bruxa. E agora é o seguinte, eu vou estar já montando o combo, galera. Nesse desafio aí, quando é da estratégia, você já começa a pegar suas cartas e já imaginar qual combo aí que você consegue fazer. Infelizmente, galera, o nosso oponente está com a carta nova e também está com os porquinhos reais. Então eu já começo um pouco preocupado em relação a isso. Mas outra coisa boa também é que ele nos deu aí o zap. Então o nosso clone vai fazer bastante efeito nesse game aqui. Vamos estar colocando o nosso canhãozinho para tentar parar isso tudo ali. Olha só, está chegando lá do outro lado o nosso... Olha, ele vai jogar o porquinho na frente da bruxa, não jogou? É estranho. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou clonar o meu barril e a gente vê o que dá, né? Eu acho que é uma boa opção a gente fazer isso. Mas primeiro eu vou estar vendo o que ele vai ter para parar o nosso barril. Se ele não tiver muita coisa, eu já vou saber que eu posso clonar futuramente. Vamos lá, está aqui o barrilzinho. Ah, ele tem um tronco, então eu não consigo fazer isso. Agora com certeza ele vende porcos, né? Estava meio que na cara isso aí. Vamos estar zapando isso aqui tudo. Vou colocar o canhão aqui no meio, mano. Porque ele colocou essa cura e vai demorar um cadinho para estar matando esses porcos se eu não colocasse aquele canhão. Meu deck roda muito rápido. Eu já estou com o barril de novo na mão. Acabou meio que sendo um log bait, né? E já que ele não tem nenhuma tropa aérea, não é tão ruim assim. Então vamos parar esse exército aqui. Ah, não. Ele tem a máquina avadora. Isso me atrapalha demais, hein, galera? Isso me atrapalha muito. Vamos estar colocando, então. Ele gastou o tronco errado. Agora a gente tem liberdade para fazer o combo que eu falei que eu gostaria. Que era com o barrilzinho sendo jogado lá na torre dele. E clonando, tá? Eu não vou defender isso porque as torres vão se igualar com esse dano que eu vou estar tomando aqui. Então não é tão bom eu defender. Prefiro a vantagem do elixir. E agora sim a gente pode fazer isso. A gente pode clonar e a gente vai causar uma surpresa para ele. Beleza. Já coloquei os nossos recrutas aqui, né? Agora sim eu coloquei três para cada lado. Lembrando, galera, que para essa atualização a gente consegue... Vamos clonar aqui. Espera aí, espera aí. Boa. Nossa, não valeu a pena esse clone não, pessoal. Eu gastei elixir demais. Não valeu muito a pena não. Eu já vou estar ligadão aqui no que vem. Provavelmente ele vai estar atacando os porquinhos. Beleza. Vamos estar atacando isso aqui para chamar a atenção daquela máquina. Isso foi bem legal. Vamos estar zapando isso aqui para a gente já gerar o deck e poder defender novamente. Boa. Agora eu vou tacar aqui. Ih, rapaz. Espera aí. Espera aí. Vamos tacar ali atrás. Vamos zappar. Boa. Bom zap. Essa partida está bem difícil porque ele tem o tronco para me parar. E tem os porquinhos ali que o meu canhão sozinho não está dando conta. Então eu vou estar botando o nosso recruta aqui atrás. Vou estar colocando o canhão desse lado aqui. E vou estar colocando também. Nossa, mano. Agora eu acho que ele vacilou. Se ele não tiver nenhum feitiço, ele vacilou bastante de ter feito essa jogada. Porque eu já vou zappar o exército dele, hein. Exército zapado com sucesso. Pelo menos eu achei que teria algum. E a gente leva aquela torre. Será? Sem comemorar antes da hora. Artubão. Ainda não levamos. Ainda não levamos. Então. Opa. Agora sim. Agora sim. Só rodar um zapzinho. Vamos tacar o zap lá. E. É isso, moleque. Desafio fechado. O objetivo do vídeo nem era fechar desafio nenhum. Já consegui a nova carta. E agora eu já descobri, galera. Por que eu não estava achando aquele token. Então se você entrou aí também na sua conta e não achou. Olha só. Ganhamos a nova carta, galera. Já estamos aí com a nova carta. Vamos estar abrindo o nosso baúzinho. Eu estou muito aí estranhando, né. Esse nível de carta novo. Que está no Clash agora. Já ganhamos. Acabamos de ganhar carta. Já está nível 6 época. Mas isso não mudou nada, né. Começa agora a partir do nível 6 ali da época. Então vamos estar abrindo aqui o nosso baúzinho da loucura. Ganhamos aí 11 mil de ouro. Ganhamos aí o foguetão também. Ótima carta. Estou precisando bastante. Lápide ali. Está chegando com tudo. Tem o gelo aí também. Flechinha. Será que vem lendária? Vamos ver. Barril de bárbaro. Não sei se eu vou usar ele, galera. Muita gente me pergunta se eu ia trocar aí no log bait. Eu acho que não. É... Cura. Pô, que baú, hein. Olha só a lendária desse vídeo, galera. Já é a segunda lendária do vídeo. Pelo amor de Deus, galera. Comenta duas vezes lendária. Quem comentar duas vezes lendária aí nos comentários. Eu vou estar garantindo aquele coraçãozinho que vocês gostam demais. Porque veio duas lendárias e a gente tem que comemorar. Então já comenta aí duas vezes lendária, hein. Nos comentários para o Artubão deixar o seu coração. Até rimou. Vamos que vamos ver. Qual lendária que vai vir? Qual lendária que vem? Quero ver quem acertou, hein. Quero ver quem acertou. Nossa senhora, esse vídeo está perfeito, galera. Princesa. Todo mundo sabe que a única carta lendária que eu uso, além do tronco, é a princesa. Estou feliz demais. O token também. Eu vou estar procurando usar bastante aí com a princesinha. Então, mano. Duas lendárias nesse vídeo. Fechamos o desafio ali de primeira na entrada grátis. E agora vamos falar do que veio de novo. Vamos falar do que veio? Mas antes de eu dar minha opinião para vocês, eu quero fazer uma pergunta, galera. Olha só. No próximo vídeo, vocês querem que eu abra todas essas ofertas que estão aqui na loja? Pela primeira vez aí comprando uma oferta e botando... Ah, de certa forma eu vou estar botando gema porque a gema ali vem na oferta. Então, galera. Se vocês querem que eu abra todas essas ofertas no próximo vídeo, comenta aí embaixo. Abre. Só isso. Abre. Eu vou ver a quantidade de gente que vai colocar abre. Se todo mundo colocar abre, eu vou abrir todas as ofertas. Se não, eu compro só o emoji ali. Fico feliz, fico contente. A gente fica só mandando aí a melequinha do bárbaro para os nossos oponentes. Fechou? Então, agora é o seguinte, galera. O que veio de novo? Eu vou comentar o que veio de novo. A primeira coisa aqui é nesses emojis, né? Que está aqui no clã. Gostei bastante. Mais uma interação para a gente estar zoando ali no clã e tudo mais. Eu gostaria muito que houvesse uma forma de a gente falar no clã, né? Alguma forma de áudio, conversar, alguma coisa do tipo. Seria bem interessante. Não sei se no futuro isso pode acontecer. Mas está aqui, galera. Já está até marcado ali no pedir cartas. Eu não estava achando antes. É porque eu não tinha token algum. Então, o token fica aqui no pedido de cartas também. Então, agora, galera, a gente tem um pedido ali para cada carta, para cada raridade que a gente pode fazer. Que é aqui, por exemplo. Se eu quiser pedir uma princesa, eu uso o token lendário. Se eu quiser pedir a épica, eu uso um token épico, né? E se eu quiser uma rara, um token raro. E se eu quiser uma comum, eu uso o token rum. O token comum. Então, se eu quiser trocar alguma carta aqui minha com alguém, é só eu mandar ali a carta que eu quero trocar, né? E aí, a pessoa vai mandar que ele não quer. E a gente faz aquela troca. Lembrando que se eu gastar meu token com o meu amigo, esse meu amigo, ele não precisa gastar o dele. Quem gasta o token é quem pede, quem faz a solicitação de troca. Então, o que eu achei disso, galera? Eu achei muito interessante para o pessoal aí que não tem dinheiro para estar colocando gema. Muito interessante mesmo, porque agora todo mundo vai conseguir um pau em determinado tipo de deck, fazendo as trocas apenas com a carta que ele quer. Geralmente, a gente só fica pelo pedido ali no clã. E esse pedido demora muito. Inclusive, tem como até a gente saber por conta, fazendo conta e tudo mais. Botando o celular para despertar, para fazer os pedidos ali no clã e não deixar passar nenhum minuto. Então, agora a gente tem mais uma opção de estar upando o nosso principal deck. Então, o token veio para agregar principalmente para as pessoas aí que não tem dinheiro para colocar gema. E a gente ganha ele aí em desafios, guerra de clãs também. A gente vai estar ganhando ele aí em ofertas, como vocês viram ali. Ele vem nas ofertas também em baús. Então, eu fiquei muito feliz aí com esse novo sistema. Estou bem feliz com o Clash Royale. Acho que muita gente aí vai voltar com isso. Muita gente que não conseguiu upar, não tinha paciência para upar o seu deck, vai estar voltando a jogar com isso aí. Outra coisa também, galera, outra coisa também, galera, que eu quero estar falando para vocês aí é sobre o nível. O nível das raridades. Agora é o seguinte, galera. Vamos aqui nos níveis para estar mostrando a vocês. Agora teremos lendária até o nível 13. Teremos época até o nível 13. Todas as cartas ali, elas vão até o nível 13. O que eu acho disso? A opinião aí que eu tenho para dar para vocês é que, mano, é muito bom essa mudança. A galera nova, a galera que entra no Clash Royale, quando ela vê ali uma princesa nível 1 ganhando de uma horda 13, não vai entender muito bem. O cara está entrando no jogo agora até ele entender que uma carta de nível 1, ela é mais forte do que uma carta aí de nível 13. Nível 1 não diria, mas nível 2, nível 3 ali de uma princesa já bate de frente com uma horda nível 13. Então, a princesa ali mataria a horda completamente, sendo apenas nível 3. Então, o cara que está começando, ele ia olhar e falar, pera, mano, por que que essa carta aqui, ela é nível 3 e está ganhando facilmente de uma carta nível 13? Então, esse tipo de dúvida, esse tipo de desentendimento aí do pessoal que vai chegar ainda, do pessoal que está começando, ele é muito importante você tirar esse entendimento. Agora, uma princesa 11, ela vai matar tranquilamente uma horda 13, não vai ficar o desentendimento tão grande assim, e com o tempo aí, as pessoas que vão começando a jogar, vão entendendo para que serve a raridade, o quão forte ela vai ficando em determinada raridade mais forte. Então, esse, além do balanceamento, essa atualização, ela veio, mano, para agregar muito, ela veio para somar no Clash Royale. Eu estou muito feliz aí com essa atualização, e agora eu vou falar a respeito da carta nova. Eu joguei apenas no desafio, eu não vi como é que ela se comporta no push, e também não vi aí como é que ela se comporta em decks aí mais fechados, substituindo um possível gigante, substituindo aí algumas cartas tanque que a gente usa tradicionalmente. Creio que vai vir muitos metas aí com essa nova carta, muitos decks, né, vão surgir aí, e eu também vou estar trazendo decks com ela, porque eu curti demais, galera. A interação ali dos Goblins atrás de um tanque, enquanto ele só mira em construções e os Goblins vão matando ali as outras coisas, né, tem o alvo direto, eu gostei bastante. A única coisa que eu achei que poderia mudar nessa carta, e talvez no futuro aí pode ser que aconteça, se ela ficar muito forte, é que eu acho que os Goblinzinhos também poderiam morrer, mesmo estando nas costas do tanque, né, mesmo estando nas costas do Goblinzinhos gigante. Se você, por exemplo, dá um zap nesse gigante aí, você mataria os Goblins. Não sei, é uma opinião minha, deixe a sua aqui nos comentários, se você concorda ou discorda, seria uma coisa interessante pra estar acontecendo. Então, galera, se vocês querem aí, novamente, que eu abra todas essas ofertas aqui num próximo vídeo, é só vocês deixarem aí no comentário, abre! E quem comentar duas vezes lendária, vai estar ganhando o coraçãozinho do Artubão, moleque! Galera, atualização top, veio pra ficar, essa é a minha opinião, eu quero saber de vocês, então não deixem de comentar. Quem é novo no canal, já se inscreve, galera, vamos subir esse like, vamos deixar muito like aqui no vídeo do Artubão. Eu fico por aqui, um abraço a todos e tamo junto! Tô!